Receba, minha fraterna, a saudação, muita saúde e muita paz para a sua vida. Cada pessoa é dom precioso, toda vida importa. Essa verdade inspira a Igreja nas suas ações solidárias dedicadas aos pobres, às vítimas desta pandemia. No horizonte da solidariedade, na missão de promover a amizade social, conforme nos pede o Papa Francisco, a Igreja no Brasil faz um convite. Cada comunidade de fé, de todo o território nacional, dedique um especial momento de oração neste sábado pelas vítimas da pandemia em nosso país. Lamentavelmente, a pandemia permanece fora de controle no Brasil, com muitas mortes a cada dia. O número dos que perderam a vida é duas vezes e meia superior ao que foi provocado pela explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945. Rezemos pelos que morreram nesta pandemia, pelos enfermos, por muitas famílias submetidas às cruéis consequências socioeconômicas deste triste momento da nossa história, enfrentando até mesmo a fome. Em nossas preces, supliquemos a Deus pela vida dos enfermos, pedindo para que o mundo se torne mais amoroso. Infelizmente, enquanto milhares morrem pela pandemia, padecem com a fome, com a doença ou com o luto aos que se aproveitam da crise para egoisticamente se enriquecer. Pessoas indiferentes em relação ao próximo, que é irmão, que é irmã. No caminho da fé e da oração, todos reafirmem o compromisso de cuidar mais uns dos outros, seguindo os protocolos recomendados pela ciência. Rezemos unidos, buscando ser presença consoladora na vida dos que sofrem, suplicando a Deus para que as vítimas desta pandemia recebam amparo. Toda vida importa. Conto com a sua acolhida ao nosso convite. Fraterno abraço com apreço.